Eu quero ver Levanta, levanta, levanta o vestido Levanta, levanta, levanta o vestido Só te procuro quando estou com os cocos, admito É que o Johnny Walker é o meu cupido favorito E o meu amor é grande, da inveja à felicidade Se eu te visse a nascer, eu casava contigo já na maternidade Fala, levanta o capom, o teu mecânico é bom E te porem ver, vai ver uma coisa que ninguém te mostrou Não mudo por mais que tens, não digas que eu sou um cão Porque eu sou um cachorro quente Eu quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulher, é muito mais forte, dá valor, vai lá Levanta, levanta, levanta o vestido Levanta, levanta, levanta o vestido Quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulher, é muito mais forte, dá valor, vai lá Levanta, levanta, levanta o vestido Levanta, levanta, levanta o vestido É o terror, quando ela dança a estátua Ninguém se mexe, estou desonhado Por favor, mete no chão a garrafa E toca lá, está calor Levanta só o vestido Quero ver qual é a cor Não faz isso baby, comigo Não tens roupa interior Eu vi, eu vi Ninguém me contou Eu vi, eu vi Ninguém me contou E quando ela está pra baixar, toda sexo incomodou Nem que te deixe, mas que tudo é Mas se queremos ver a cor Excusez-moi, isso não é um cabaré Mas a tua roupa interior, até o cego paga pra ver Ei santa, eu sou pro senhor malandro Então deixa andar ao lado de amor a esse teu espírito santo Baby, não leves a mão, não te quero ver Mas levanta o teu vestido Eu serei o minotauro no teu labirinto Não é falta de respeito Estou-te a valorizar O limite não é o céu Estou quem me queixei atrás Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou Mulher em um pão Estou Dá valor, vá lá Levanta, levanta Levanta o vestido Levanta, levanta Levanta o vestido Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou Mulher em um pão Quero sentir o sabor Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Quero ver qual é a cor Quero sentir o sabor Eu sou Mulher em um pão Quero ver qual é a cor Levanta, levanta o vestido Elevanta, levanta Levanta o vestido Onde tá me even Quero ver qual é a cor Quero ver qual é a cor Para a cor Quero ver qual é a cor